E aí? Trazendo hoje Summoner's Wars, um jogo de turnos, como se fosse um RPG de turno. Ali a gente ganha alguns cristais, aqui é onde invoca, vamos invocar um pergaminho de uma a três estrelas. E veio esse cachorro aí. Cão Infernal. Beleza, vamos invocar mais um. Pergaminho Místico, três a cinco estrelas, custa 10 mil de cristais. Veio uma fada. Agora vamos pra batalha. Floresta Garen. Lutar contra dois javalis. Mordida. Furacão de água. Furacão de água. Ali dá pra aumentar a velocidade do jogo. Vamos deixar um mesmo por enquanto. Essa fada parece que também cura. Beleza, vitória. Vamos invocar mais um aqui, de uma a três estrelas. Cavaleiro vagante. Parece ser grande coisa não? Dá pra melhorar as runas. Dá pra melhorar as runas. Subiu de nível para pro level dois. Quase três. Então vamos pra mais uma batalha. Vamos dar tem que fazer o tutorial aí. Summoner Wars. 2014 e 2020. Não sei porque que voltou pra essa tela. Coletar aqui os presentes. Floresta Garen. Vamos pra fase dois da Floresta Garen. O que que é isso? Ganhei esse personagem aí. Patrolando. Será que o Garen é possível? Vamos lá então. Floresta Garen sul. Vamos atacar o cogumelo. Tá level 40 já aqui do personagem. Será que é teste? Vamos atacar o cogumelo. Falta aqui o javali. Falta dois cogumelo agora. Huracão de água e... Choque de pedras. Injustiça. Beleza. Segunda batalha concluída. Beleza. Então é isso foi Summoner's Wires. Deixa o like, se inscreve, valeu, falou e até mais. Lito jogada GMT é imensa. Um perículo de mudança... Mas foi um per SSC. Tens Ao empréstimo de medição. in화를ました.